O Israel chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Israel Espíndola, bom dia pra você e quais são as informações? Muito bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta quinta-feira, 21 de outubro. Ana, começa aí o destaque da ronda policial aí com violência doméstica. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante após ter agredido aí a sua companheira, uma mulher de 45 anos. Este caso aconteceu lá no Novo Oeste. De acordo com o registro policial, era no finalzinho da tarde de ontem, por volta das 17h30, quando este homem teve uma crise de ciúmes e começou aí quebrar as garrafas de cerveja jogando no chão. Bom, durante essa discussão que ele teve por crise de ciúmes com a companheira, ele acabou empurrando esta mulher que veio a cair da escada, tendo uma lesão aí, batendo a cabeça. Os vizinhos acompanharam, vendo aí aquela gritaria, a discussão, acionaram a polícia através do 190. Este homem percebeu, né, que a polícia iria até o local e acabou fugindo. Só que os próprios vizinhos também denunciaram onde ele estaria escondido. Ele foi preso e apresentava cortes nas costas, né. E aí o pessoal do 2º Batalhão de Polícia Militar questionou ele sobre estes cortes. Ele falou que tinha caído nos cacos de vidro ali das garrafas de cerveja que ele mesmo tinha jogado no chão. Tanto a vítima, a mulher de 45 anos, quanto ele, este homem de 44 anos, foi preciso ser encaminhado para a UPA para receber aí o atendimento médico. Assim que foram liberados do atendimento médico, foram encaminhados para a DEPAC. Ana, vamos falar aí de crimes cibernéticos, né, golpes, estelionatos. Na segunda-feira eu falei de um caso, na terça, na quarta e novamente acontece, viu, Ana. É preciso muita atenção. Este caso aconteceu ontem, por volta do meio-dia, quando uma mulher de 35 anos registrou esta ocorrência lá na primeira delegacia de polícia civil. Ela contou para os policiais que sua conta no Instagram, essa rede social do Instagram, havia sido hackeado. Só para o pessoal de casa que ainda não está familiarizado com este termo, normalmente quer dizer que a vítima sofreu alguma perda tecnológica de informação, né, são suas informações pessoais nas redes sociais, tanto pelo celular ou quanto pelo computador. Então, quando você perde as suas informações das redes sociais ou durante a cibernética, significa que você foi hackeado. E ela narra que estava no Instagram, recebeu uma mensagem de texto com o link, acabou clicando neste link, e aí ela teve todas as suas informações hackeadas e ela estava conversando com uma rede hoteleira quando aconteceu esse crime. É um crime, de repente, normal já para os tempos de hoje, né, já que nós vivemos aí com celular, computador, então precisa ficar aí a atenção. Caso de estelionato de um garagista golpista. Preste muita atenção. Uma mulher de 30 anos, residente lá no bairro Sete Sul, foi vítima desse golpe e ela registrou o caso na primeira ADP. Vamos aos fatos. De acordo com o registro policial, ela teria visto um anúncio de uma motocicleta, 125 cilindradas, de acordo com, conforme ela gostaria, o modelo, o estado de conservação. E este anúncio estava na rede Desapega, um perfil na internet que é de vendas e compras, né, e ela viu este anúncio. Acontece que este, o verdadeiro anunciante, era uma pessoa, o golpista republicou esse post, passando toda a informação, só que a mulher, em vez de entrar em contato com o verdadeiro anunciante, acabou caindo no golpe aí do cidadão que estava republicando. Bom, durante as negociações, ele pediu dois depósitos, duas transferências no PIX, uma no valor de R$ 5.300 e a outra no valor de R$ 2.200, totalizando R$ 7.500. Esse golpista, esse tipo de golpe, ele tanto entra em contato com o verdadeiro anunciante, quanto também com a vítima. Combinaram o local para se encontrar, para fazer a entrega do veículo, para fazer a transferência, aqui no cartório, em Três Lagoas. Foi aí que a mulher teve o seu celular, descarregou a bateria, e ela não conseguiu comprovar os PIX, os depósitos feitos à transferência. No cartório, ela ficou conhecendo o verdadeiro anunciante, tentaram entrar em contato com esse terceiro, e aí ele bloqueou as duas pessoas, ou seja, perderam R$ 7.500, no caso, a vítima, porque o proprietário da motocicleta ficou com a posse da motocicleta. Então, fica o alerta para esse tipo de negociação via internet, procure sempre negociar com a pessoa que está realmente vendendo, não aceite terceiros em suas negociações. Bom, Ana, mais um caso de estelionato aqui em Três Lagoas. Na manhã dessa quarta-feira, por volta de 10h30 da manhã, um homem de 70 anos procurou o atendimento da primeira DP para fazer o seu registro policial, para registrar a sua ocorrência. No dia 31 de março deste ano, ele recebeu uma mensagem de texto e, na sequência, uma ligação pelo WhatsApp de um golpista, de uma mulher, se passando a ser atendente da central de atendimento do INSS. Essa mulher pedia todos os documentos dele, que ele tirasse uma foto do RG, que ele tirasse uma foto do CNH e que fizesse uma selfie, que era para comprovar aí, fizesse a prova de vida que o INSS pede. Acontece que o INSS não liga para ninguém, não manda mensagem para as pessoas para fazer esse tipo de procedimento. Essa prova de vida tem que ser feita presencialmente no INSS. Bom, feito isso, o senhor de 70 anos acabou caindo neste golpe, mandou todos os documentos printados, fez a sua selfie e ontem ele teve a surpresa que o golpista tinha feito um empréstimo no valor de R$ 8.116,73, que foram divididos em 84 parcelas de R$ 196,50. Ana, são essas as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Fica o alerta para as pessoas que ainda não têm tanto conhecimento com a rede mundial, a internet, os aplicativos, porque, infelizmente, os golpistas estão agindo cada vez mais com uma certa eloquência, se passando por agência bancária, por INSS. Enfim, fica o nosso alerta para que você aí de casa, que está nos ouvindo ou está nos assistindo, não seja a próxima vítima. Ana? Ana?